Tudo o que você toca é triste Diz que tinha seis anos quando aprendeu Foi porque queria agradar a sua nova família? Devemos conversar Como pessoas normais? É Tudo anda é tão frio e é difícil sem te ver Sinto um calafrio, mas um dia sem você Tudo anda é tão frio e é difícil sem te ver Sinto um calafrio, mas um dia sem você Sei que são voltas, nega, nega, nega Saudades não posso, nega, nega, nega Sei que são voltas, nega, nega, nega Saudades não posso, nega, nega, nega Eu vou sozinho no quarto, imagens do nosso retrato Nunca te deixo de lado, fumei o rouco dando mais caro Nega Sei que são voltas, nega Espero te encontrar Sei que são voltas, nega Espero te encontrar Sinto tanto frio, me preencho com esse vazio Me liga, me nega Me liga, me nega Deitado ouvindo o sotã, vendo a morte puro fio Deitado na cama ouvindo o sotã, vendo a morte puro fio Tudo anda é tão frio e é difícil sem te ver Sinto um calafrio, mas um dia sem você Tudo anda é tão frio e é difícil sem te ver Sinto um calafrio, mas um dia sem você Sei que são voltas, nega, nega, nega Saudades não posso, nega, nega, nega Sei que são voltas, nega, nega Saudades não posso, nega, nega, nega Saudades não posso, nega, nega Aaaaaaah!